Fala, Doc! Beleza! Nessa aula a gente vai entender, então, o que tem dentro do leucograma e como é que você faz para memorizar isso de maneira extremamente rápida e fácil. Bora lá? Primeiramente, é importante você entender o que a gente já falou nas aulas anteriores. O leucograma faz parte do hemograma, então você não precisa solicitar um leucograma. É só você solicitar um hemograma e dentro dele já vai vir o leucograma, beleza? A segunda coisa é você saber o que tem dentro do leucograma. Pois bem, o leucograma é constituído de alguns tipos de células. Os basófilos, os eusinófilos, os neutrófilos, os monócitos e os linfócitos. A Medsimple tem um macete para lembrar disso que a gente já publicou no nosso Instagram e eu vou deixar aqui para vocês verem. A Gil vai aparecer aí para vocês. Coloca a Gil aí, editor, por favor. Beleza, quem é que nunca viu uma perguntinha assim em alguma prova da faculdade? Assinale a alternativa que apresenta um leucócito agranulócito. E aí, você saberia responder? Você tem duas formas de decorar isso, Doc. Uma delas é lembrando quais são todos os leucócitos e lembrando que apenas os monócitos e os linfócitos é que são agranulócitos. Ou você pode escolher um caminho bem mais fácil, que é esse aqui, ó. Doc, mal versus bem. Mal, monócitos que são agranulócitos junto com os linfócitos. Quem sobrou é o bem. Quem é o bem? O bem são os granulócitos. Basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Agora ficou muito mais fácil, né? Então, o macete que vocês vão usar para lembrar disso é que nem a Gil falou aí para vocês. Bem, mal. Sendo que bem é com N, né? O A no bem, mal é para você lembrar dos agranulócitos. Mas isso não vem ao caso nessa aula porque essa divisão não vai fazer importância quando a gente estiver lendo o hemograma. Para fechar o raciocínio, então, eu quero que vocês lembrem que os leucócitos, eles são formados, então, por essas cinco células. Os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos e os monócitos. Os leucócitos são da linhagem mieloide. Os linfócitos são de outra linhagem, a linfoide, beleza? Por último, se você pegar um leucograma aí da sua tia quando você estiver na praia, no Natal, comendo peru, ela vai pedir para você ler o hemograma dela e vai ter lá essas células que a gente mencionou e talvez outras. Você pode encontrar lá mielócitos, metamielócitos, bastões, segmentados. O que são essas células? Os mielócitos, metamielócitos, bastões, segmentados, eles são basicamente estágios de desenvolvimento dos neutrófilos. Então, eles são neutrófilos. A gente vai falar disso com mais aprofundamento nas próximas aulas, mas é importante que você saiba que os neutrófilos não aparecem geralmente como neutrófilos, eles aparecem com os estágios de desenvolvimento deles, beleza? Os mais comuns de aparecerem são os bastões e os segmentados. Para isso ficar mais claro para você, eu vou colocar uma foto aqui de um leucograma super didático onde aparecem em cima neutrófilos, aí como você está vendo, e embaixo os estágios de desenvolvimento dele. Então, dessa forma, ficaria muito mais fácil de ler o hemograma. Mas ele geralmente não vem assim, ele vem como nesse outro hemograma aqui que eu vou deixar para vocês. O que eu quero que você note aqui é que é importante lembrar dos estágios de maturação dos neutrófilos. E não só do nome neutrófilos, porque geralmente nem vai aparecer no seu hemograma, beleza? Outra coisa importante também de saber é que geralmente quando vem a listagem de mielócitos, metamielócitos, bastões e segmentados, geralmente ela vem em ordem de desenvolvimento, ok? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais uma vez. Enfim, é normal a gente ter metamielócitos e mielócitos no nosso leucograma comum assim? Não, não é normal. Por último, você pode encontrar também no seu hemograma, leucograma, enfim, linfócitos atípicos. Eles são característicos de algumas infecções virais, como mononucleose, por exemplo. Mas a gente vai falar mais uma vez disso nos próximos vídeos com mais aprofundamento. Hoje o objetivo aqui era basicamente ter uma visão geral do leucograma e o que você vai encontrar nele. Até a próxima aula!